Tô gravando, pode um ou dois roubar e a câmera tá pegando Eu já vi, eu tô fazendo isso É pra ter um momento em que a minha mãe me é só Porque a vida me parece tão inferior Porque o teu amor me falta no meu coração Nesta vida tudo tem um preço Bebê, você foi caro e eu paguei Não sei que esse é isso que eu mereço Mas sei que foi você que eu mais amei Eu que sonhava a ser a vida cor de rosa É pra ter um momento em que a minha mãe me é só Porque a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Vai Essa vida tudo tem um preço Bebê, você foi caro e eu paguei Não sei que esse é isso que eu mereço Sai do mês Sai do mês Sai do mês Foi você que eu mais amei Eu que sonhava a ser a vida cor de rosa É pra ter um momento em que a minha mãe me é só Chega do mês Anoe O que eu mais amei